Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a música Santo Espírito, de uma maneira bem simplificada, com apenas dois acordes. Ah, mas essa música tem mais acordes. Tem, tem mais, mas nós vamos tocar com apenas dois, tá bom? Nós vamos usar o acorde de Dó maior e o acorde de Fá maior aqui embaixo do Dó, tá? Então, eu vou usar a primeira casa, a segunda e a terceira casa. Vamos colocar, contar, conta o mizinho e coloca na corda de cima. Põe o dedo na segunda casa, pulo uma corda pra cima e aqui vai pôr na corda lá, embaixo do misão. Então, não vou tocar nem o mizinho aqui, ó, não vou apertar nem o mizinho e não vou apertar, colocar nem um dedo, nem no misão. E só posso tocar do lá pra baixo, não posso tocar a corda do misão, só do misão pra baixo, tá bom? Esse é o acorde de Dó maior. E depois, pra fazer o de Fá, você vai mudar apenas esses dois dedos, vai deixar o dedo um, apertadinho no lugar, e vai descer. Duas cordinhas, tá bom? Os dois dedos você desce. Então, o indicador não mexe, só mexe com esses dois. E se você quiser, pode fazer uma pestaninha com o dedo um também, fazendo assim, tá? Então, ou você aperta só a segunda corda, ou você vai fazer uma pestaninha. O som fica assim. Aí, não pode tocar nem o misão e nem o lá, só do lá pra baixo. Essa é com a pestaninha, e aqui é sem a pestana. Vamos lá, então? Nós vamos fazer o mesmo ritmo da música Deus Me Ama. Vamos lembrar como que é? Então, este é o ritmo, é a batida da música Santo Espírito. A gente pode tocar várias músicas com esse mesmo ritmo. Então, vamos começar. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se comparar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inunda, vem inunda, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Senhor Santo Espírito és bem-vindo aqui, vem inunda, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, Vem inunda, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória. Senhor Tua presença, Senhor Vamos provar Vamos provar O quão real é Tua presença, vamos provar Amém 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 Amém